APTV, com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. No APTV de hoje, eu quero saber se você é otimista ou pessimista. Em qual perfil você se enquadra? O psicólogo Lauter Fontana fala de comportamento numa entrevista super bacana. E por falar em comportamento, você sabe identificar quando uma pessoa está falando a verdade ou ela está mentindo? Quem dá a dica para você descobrir é o neurolinguista Ricardo Ventura. E você ainda vem com a gente para a segunda parte da trilha no Morro Pelado, da cidade de Águas de Lindóia. E no Receita de Família tem talharinha matriciana com o chefe de cozinha Marcos Rilo. Vem comigo que o APTV está começando! Todas as emoções não são iguais, nem encontram o mesmo grau de aceitação pelos outros. E muito menos os comportamentos. Esse vídeo que está na internet tem mais de 7 mil visualizações. O nosso amigo entra em uma composição do metrô acompanhado com uma equipe com câmeras escondidas. Ele abre um tablet e começa a rir sozinho. Cada vez mais alto e com gargalhadas mais longas. E quanto mais nosso amigo aumenta a gargalhada, mais pessoas são contagiadas pela felicidade. Já uma pessoa negativa, todo mundo quer fugir. Afinal, ela passa a imagem de derrota com um olhar choroso e distante. Tipo o nosso personagem hard dos desenhos animados. Ó dia, ó vida, ó céu! Mas o que leva alguém a acreditar que tudo vai dar certo? Ou então, que tudo vai dar errado? Nada melhor que ir às ruas para descobrir. Olha, o Brasil vem passando por uma grande crise. Como que você lida com esse momento? Você é uma pessoa otimista, pessimista ou realista? Para falar sobre esses comportamentos, a gente convidou aqui o psicólogo Láuter. Tudo bem? Vai falar para a gente aqui essas diferenças, psicólogo. Como que as pessoas se classificam hoje? E como que elas conseguem superar essas crises? É, a gente tem que definir claramente assim. Uma pessoa otimista é aquela que olha a realidade que é comum para todo mundo. A realidade está aí, ela é comum. E pensa e faz um raciocínio assim, como que eu posso enfrentar essa realidade e conseguir um resultado adequado, né? Um resultado bom. O pessimista é o contrário desse. O pessimista é aquele que olha a realidade, olha como as coisas estão acontecendo e acha que está tudo errado, que nada vai dar certo. Seria o hard ali. Seria o hard daquele desenho. Para o psicólogo, o ideal é uma pessoa realista, pé no chão. O realista o que é? É o sujeito que olha o ambiente, capta, busca as informações reais, entende onde estão as dificuldades, entende onde estão as oportunidades e se movimenta. E se movimenta usando a inteligência dele e fala, pô, para que lado que eu vou? Qual é o melhor caminho? Onde que eu vou aproveitar? Onde que eu vou sair para conseguir um resultado, uma realização excepcional? A gente encontra isso nas empresas também. Porque assim, se você tem um chefe otimista demais, é prejudicial. Pessimista demais, levou à falência. Isso. O realista seria o ideal. De que maneira que é trabalhado isso? Tem até um livro que fala sobre isso, né? É, eu escrevi um livro, né? Chama Construindo Equipes de Alta Performance, exatamente sobre isso. Sobre como a gestão, o gestor, pode construir uma equipe capaz de atingir níveis de performance bastante elevados em qualquer ambiente que ele esteja. Então, veja, se você está num ambiente como é o nosso hoje, com uma crise muito grande, pouco dinheiro na praça, as pessoas segurando dinheiro, não é? Cabe ao gestor orientar, trabalhar a sua equipe no sentido de usar o seu raciocínio para olhar onde estão as oportunidades e trabalhar comportamentos mais certeiros do que você ficar dando chute, quem sabe isso dá certo, quem sabe isso dá errado. Ou, deprimidamente, falando, ah, está muito ruim, é melhor eu ficar sentado aqui esperando. Não vou investir, não vou fazer nada. Não vou investir, não vou fazer nada. Mas você de casa deve estar curioso em querer saber em qual desses comportamentos se enquadra, não é mesmo? Então? Vou querer fazer um convite para a gente falar algumas pessoas e saber delas, se elas se acham otimistas, pessimistas ou realistas. Legal, acho fácil. E aí, um pequeno teste rápido para o senhor definir, falar, olha, ela é ou não aquilo que ela está achando que é. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos. Encontramos a Joelma, o Adelino, a Vani e o Charlin. Pessoas com perfis diferentes de comportamentos. A Joelma se classifica como realista, igualmente a Vani. Já o Adelino é otimista, assim como o Charlin. E cada um dá a sua explicação por que se classificam dessa maneira. Por que você se denomina assim? Porque quando eu tenho que falar algo, eu falo. Dentro da minha verdade, eu falo a verdade. Então, eu sou realista. Mas você acredita que vai melhorar? Vai melhorar o Brasil. Tomara que melhore, né? É melhor, né? É. Eu não ia dizer, é melhor, né? Você nunca está para baixo. Não, não, você não está para baixo, não, né? É ruim ficar para baixo, né? Você tem que ser realista, né? Tem que ser sério, o que a gente tem de falar, tem que falar a verdade. Vamos saber, então, se realmente eles são aquilo que acreditam ser. Entre em campo, o doutor Lauter. Um bate-papo rápido e já sai o veredito. A Jô é realmente uma pessoa realista. Às vezes o meu esposo fala que às vezes eu me complico porque eu sou muito realista. Então, tem muita gente que pensa que é otimista ou pessimista, mas não é. Na verdade, ele é uma pessoa que está na realidade. É, na verdade, é uma pessoa que caminha mais para o realismo moderado, vamos dizer assim, do que propriamente o otimista, entendeu? Já o Charlene não é tão otimista assim. Realista, não é? Não chega a ser um otimista, cauteloso, não é? A Vani é realista, mas com um pezinho no otimismo, viu? Parece que você é muito mais otimista do que realista. Otimista, isso é clássico de otimismo. Eu vou comprar um carro. Você tem o dinheiro? Não, não tenho. Depois eu me viro. Um ditado popular resume muito bem cada comportamento. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. E o realista ajusta as velas. Então, boa navegação para você. E depois do intervalo, a gente volta falando de comportamento, para você identificar quando a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. É uma entrevista com o Ricardo Ventura. Até já. Olá, pessoal da PTV. Tenho um prazer imenso de receber aqui no estúdio o Ricardo Ventura. Ele é especialista em neolinguística. Tem um canal no YouTube que vem fazendo o maior sucesso bombando. Ricardo, as pessoas se interessam nesse assunto de querer descobrir o que está na cabeça do outro? Demais, demais. Porque todo mundo quer saber o que a gente não diz, né? Porque as palavras dizem uma coisa. Mas o que está passando na minha cabeça? O que realmente eu sinto? É fácil mentir? Muito fácil mentir. E é muito fácil descobrir também. Quero te convidar. A gente vai trazer dois colegas aqui. Eles vão contar historinhas. E a gente vai fazer essa avaliação aqui no programa. Topa? Topa. Vamos ver se vai dar certo, né? Agora colocado aqui a prova. Mas vai ser legal, vai ser divertido. Bom, a gente está aqui com os nossos colegas, o Lúcio e a Camila. Eles vão contar uma história para o Ricardo. E ele vai analisar se essas histórias são verdadeiras ou falsas. Beleza? A história que mais me marcou foi a aquisição do meu primeiro carro. Primeiro não, né? Eu só tive um, eu tenho um, né? Qual é a cor dele? Então, ele é branco. Ele é branco? É. Tá. E há dois anos atrás eu tirei a minha carta, né? De carro e moto. E eu dependia muito do meu pai, né? Tem que ficar usando o carro dele. Tudo que precisa tem que usar o carro dele. É muito chato, né? Você buscou em muitas concessionárias? Como é que foi? Eu procurei em algumas. Fiquei pesquisando o preço. Meu pai não gostou muito da ideia. Ele ficou meio assustado, né? Porque eu era muito nova. Ainda sou, né? Para ter um carro já. Então, eu vou tacar o play aqui para mostrar. Na primeira análise. Ela já começa aqui dando uma risadinha de Mona Lisa. Que é tipo assim, vou enganar Ricardo Ventura. Então, isso aqui normalmente é um risinho sarcástico. Que é assim, ó. Hum, hum. Ela já está dizendo aqui que quer me enganar. E outra coisa, ela vai forçar muito tentando só olhar para mim. Vamos soltar aqui. Olha que legal isso. Então, vamos lá. O play. A história que mais me marcou foi a aquisição do meu primeiro carro. E você vê que ela não tem, por exemplo, um sorriso. Que a gente chama de sorriso verdadeiro. A história que mais me marcou foi a aquisição do primeiro carro. Cadê o Zó? Ela não tem pé de galinha, não tem nada. Ela fala assim, é o primeiro carro. A aquisição do meu primeiro carro. Ainda faz a submissão com a cabecinha para baixo. Então, fala assim, é o primeiro carro. Tipo assim, acredita em mim, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela faz a cabecinha de submissão para baixo. Vamos continuar. Primeiro não, né? Eu só tive uma. Eu tenho uma, né? Qual é a cor dele? Então, ele é branco. E aí você vê que ela dá uma piscada bem na hora do... Qual é a cor dele? Não, ele é branco. Ele é branco. O que é isso? Normalmente, um mentiroso, quando ele vai fazer uma resposta muito contundente, ele fecha os olhos. Por quê? O cérebro inconscientemente diz, não fala isso porque é mentira. Não fala... Ele não quer ver a mentira. O cérebro bloqueia isso daí. Bloqueia isso daí. Às vezes é mão na boca, às vezes é coceira, nariz, fecha o olho. Então, nesse momento, ela dá uma piscada muito mais demorada do que o convencional dela. Vambora. E as mãozinhas aqui começam a ficar nervosas. Vamos lá? Ele é branco? É. Tá. E há dois anos atrás, eu tirei a minha carta de carro e moto. E eu dependia muito do meu pai, né? Você vê que ela não... O carro dele e tudo o que diz. Ela não tira o olhar de mim. Ela fala, dois anos atrás, eu dependia. Ou seja, ela está contando uma história do passado que, naturalmente, ela teria que olhar para cá. E ela não olha. Por quê? Porque ela está fixada em mim. A grande sacada do mentiroso é que ele fica tão nervoso em contar a mentira que ele começa a se... Você vê que as mãos dela ficam sempre dentro do próprio corpo. Ele não vai para fora, ele não faz passado para cá, futuro para lá. Fica muito denso aqui dentro. Por quê? Porque o cérebro dela está funcionando tanto para mentira que ela começa a se prender em várias... Esquecer o resto do corpo. É. Não, e se prende em várias coisas para não dar brecha. Olha isso. Preço. Meu pai não gostou muito da ideia. Ele ficou meio assustado, né? Porque eu era muito nova, ainda sou, né? Para ter um carro já. Você lembra a primeira vez que você decidiu, ó, esse é o carro? Olha lá. Ela olhou para cá, que aqui seria o lúdico. Como eu falei para o pessoal antes de começar. Ela deveria ter olhado para esse lado, que seria uma lembrança do passado e não uma lembrança construída. E além disso, ainda se demora mais ainda com os olhos fechados. Ou seja, ela foi buscar a mentira e ainda construiu. E o cérebro inconsciente disse assim, não fala que é mentira. Porque o cérebro, o inconsciente, ele é literal. Ele não gosta de mentir. O inconsciente não gosta. A razão mente. O inconsciente não mente. Estamos aqui com o Lúcio. Vamos fazer a análise dele agora, né, Ricardo? Legal. Então, mais uma vez, eu peço para o pessoal de casa, prestar atenção em tudo. Presta atenção nas microexpressões, ou seja, aquelas expressões que são muito rápidas que a gente faz. E isso exprime o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Conta aí. Foi a aquisição do meu primeiro carro. Qual foi esse carro? É um Fusca. Um Fusca? Um Fusca. Qual é a cor desse Fusca? Era bege. Beige? Beige. E você comprou numa concessionária de alguém? Não, usado. Você lembra o nome de quem que você comprou? Não lembro do nome. Não, mas você lembra da pessoa, mais ou menos? Lembro, na fisionomia. E tanto é... Da voz? Eu tento lembrar da voz. Só faz uma forcinha. Como é que era a voz? Uma voz meia grossa. Assim, ou o senhor veio buscar o meu carro. Tanto é que eu também pesquisei na época, que eu estava tão ansioso para comprar o meu primeiro carro e foi inesquecível também porque é meu pai que me ajudou nessa aquisição. Vamos tentar agora ver no geral. Olha isso. E aquisição do meu primeiro carro? Qual foi? E você vê que aqui é engraçado que ele fala aquisição do meu primeiro carro. E aí ele já faz o sim, ele já começa com o sim. Ele faz uma interiorização. O olhar aqui é diferente. Mesmo sem o demorado. É, porque é um olhar demorado, mas é aquele olhar de estou curtindo o que eu estou dizendo. Então, se a gente estivesse vendo através das pálpebras dele, você pode ter certeza que o globo ocular dele estaria para baixo. E as mãos vão começar a ficar congruente com o que ele está dizendo. Vamos lá? Vamos lá. Um fusca. Um fusca? Um fusca. Com a cor desse fusca. E olha a alegria dele. Diferente da Camila, além dele sorrir, ele vem com o que a gente chama de sorriso franco, que até o pé de galinha aparece. O fusca. E aí ele lembra do fusca e fica feliz da vida, de lembrar dessa situação. E você vê que o olhar dele já começa a vir mais para esse lado. Você vê que eu estou aqui e ele está indo para o lado esquerdo, que é o lado da memória. Então, aqui eu já começo a desconfiar que essa história é de verdade. Eu estava tão ansioso para comprar o meu primeiro carro. E aí ele foi para o diálogo interno. Eu estava pesquisando para o meu primeiro carro, ou seja, falando com ele mesmo o que ele fez naquele momento. Então, ele vem para o diálogo interno para conversar com ele mesmo, para dizer, então, naquela época eu estava... Sabe quando a gente pensa? Tipo, onde é que eu estava? O que eu queria? Ele interioriza, vai lá. Ele interioriza e vai para o diálogo interno, que seria para baixo, para esse lado aqui. Vamos lá. É inesquecível também porque é meu pai que me ajudou, né? Aí, você viu que é meu pai e ele olhou para cá. Buscou na memória. Buscou na memória. Buscou na memória que realmente o pai ajudou. Ele foi buscar realmente na memória que o pai dele ajudou. Bom, Ricardo, valeu. Passa seu canal no YouTube aí para a galera poder acompanhar, seguir, enfim, participar também, né? Bacana. É o seguinte, toda semana eu posto vídeos assim, aí com celebridades, casos polêmicos. Muito polêmico. Quando as pessoas querem saber. E aí, no YouTube, você vai digitar lá Ricardo Ventura Oficial. Então, youtube.com.br, Ricardo Ventura Oficial. Ou então, você digita www.ricardoventura.tv. Tem que ter o www, só não vai. www.ricardoventura.tv. Entre lá no YouTube, se cadastra, se inscreve, que você vai receber um monte de coisa legal desse tipo de análise. E o mais legal são análises divertidas, da mesma forma que foi feito aqui. É muito bacana, muito divertido. Você vai gostar. Bacana. Show de bola. Curti. Obrigado. Obrigado vocês. Não sai daí. Já, já tem muito mais APTV. Assista agora no APTV. Receita de Família. Olá pessoal do programa APTV. Obrigado Vânia Coelho pelo convite. Meu nome é Marcos Rilo. Sou chefe de cozinha da cantina Vila de Passa, em Praia Grande, no litoral. E hoje nós temos uma receita espetacular para vocês. Talharim Amatritiana. Uma receita fácil, tática, saborosa. Anotem os ingredientes. Para o Talharim Amatritiana, os ingredientes são 400 gramas de talharim, 200 gramas de bacon cortados em cubo, 100 gramas de queijo pecorino ou de cabra, pimenta calabresa a gosto, 200 ml de molho de tomate in natura, 2 dentes de alho batido com salsinha, meia cebola picada, sal e pimenta a gosto, alicrim a gosto, azeite e redução de balsâmico para enfeitar. Bom, vamos começar a nossa receita, aqui uma frigideira, coloco um fio de azeite, espera aquecer um pouquinho. Bom, aqui nós estamos utilizando o bacon em cubo, tá? Então, uma quantidade bem generosa. A gente vai fritar um pouquinho o bacon. Eu coloquei só um fiozinho de azeite, porque o bacon já tem uma quantidade enorme de gordura, só para não grudar mesmo. O bacon, o tamanho, você corta do jeito que você achar melhor, a gente corta ele em cubinhos, mas pode ser em tirinha, pode ser em cubos maiores. Então, olha, o bacon já soltou gordura, já está bem fritinho. Agora a gente vai entrar com um pouquinho de alho. Aqui é o alho batido com um pouquinho de salsinha, a gente gosta muito, dá uma aromatizada. Vai secar um pouquinho o alho. O alho se frita até subir o cheiro, aquele cheiro gostoso de alho. Esse é o ponto certo. Se deixar muito moreninho, ele acaba amargando um pouco, tá? Cebolinha roxa picada, pode ser a branca também. Aqui a gente gosta mais da roxa. Também uma leve fritadinha. Fritou aqui, agora a gente vai entrar com um pouquinho de alecrim. Gente, cuidado, é bem pouco, porque o alecrim é muito forte. E um toque especial que a gente quer do amatriciana, que é a pimenta calabresa em flocos. Vai a gosto, se a pessoa quiser um pouquinho mais forte, coloca mais. E agora o nosso molho de tomate. Esse é o molho de tomate que nós fazemos na cantina. Ele é tomate in natura, sem pele, sem semente. Mas caso você queira, pode usar em caixinha. Eu aconselho fazer esse. É um pouquinho trabalhoso, mas o resultado é muito melhor e muito mais saboroso. Tem pedaços de tomate. Vocês vão ver que o resultado é excelente, é sensacional. Bom, voltou a ferver, a gente vai colocar o queijo pecorino. Queijo pecorino é o queijo de cabra, tá gente? Aqueles que não gostam colocam parmesão, mas a receita tradicional pede o queijo pecorino. É ele que dá o charme na receita. E agora nós vamos entrar com a massa. Gente, aqui é um talharim, que é uma massa artesanal feita por nós lá no Vila de Pasta. Mas você pode utilizar o seu do supermercado, sempre pré-cozido, tá? Cozinha por uns 8 a 10 minutos. Porque se você colocar ele cru aqui, ele não vai dar ponto, não vai chegar. Então agora a gente só vai com cuidado para não quebrar a massa, para a gente conseguir no final enrolar ela bem bonita para estar servindo. Agora nós colocamos o sal e pimenta. Sal e pimenta a gente pode fazer em casa. Nós em restaurante utilizamos muito. Para cada quilo de sal nós colocamos 10 gramas de pimenta branca. E é o segredo de toda a cozinha, é o sal com a pimenta. Bom gente, é isso aí. Vamos empratar e provar para ver essa maravilha de macarrão. Uma concha, um garfo de churrasco a gente tem. Pode ser essa de casa, que é um pouquinho menor. Pega a porção de macarrão. Joga para dentro da concha. E vai enrolando com calma. Concha de lado. Dá aquele charme para servir, né? Então enrolou. Tá vendo? Fica bem certinho, bem bonitinho. Aí você vem para o centro do prato. Apoia bem devagarzinho. Aquele capricho, aquela delicadeza. Pega um pouquinho do molho. Só para dar um charme. Para deixar mais suculento. Chama a esposa e fala, vou fazer algo especial para você. Então a gente faz desse modo. Um raminho de alecrim para dar um charme. Sempre o carinho com a borda do prato. Vai fazer uma decoraçãozinha com redução de balsâmico. Você faz três risquinhos. Bom gente, aqui está o prato. Agora vamos provar. Desfazer a obra de arte. Macarrão no pontinho certinho. Enrolando, não quebrando. Na Itália, pegamos o macarrão com colher. Mas pode ser normal. Gente, maravilhoso. Espero que tenham gostado dessa receita. Alguma dúvida, site APTV. Ou então nas redes sociais. Perguntem. Entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em tirar qualquer dúvida de vocês. Mais uma vez, muito obrigado Vânia Coelho. Obrigado a oportunidade. Obrigado a vocês de casa. Até a próxima. Obrigada, Marcos. Delícia de receita lá do restaurante Vila de Pasta da cidade de Praia Grande. Um abraço para todos vocês aí. E depois a gente volta com a segunda parte da trilha do Morro Pelado na cidade de Águas de Lindói. Até já. Venha para a Pedreira, o paraíso das compras. Lojas de utilidades, decoração e artesanato a 30 minutos de Campinas. Aqui você encontra produtos de shopping a preço de fábrica. Acesse cdlp.com.br Previsão de hoje. Opa, opa, opa. Desperdiçar não é bom para o seu bolso nem para o planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava Louças e P. Rende mais para você usar somente o necessário. No programa anterior, mostramos como a Mata do Brejal, localizada na cidade de Águas de Lindói, é cheia de vida. De presas e predadores. De plantas diferentes. E da importância de preservar essa região. Dessa vez, o nosso guia convidou a equipe para encarar outra trilha. E nós aceitamos. A trilha é bem mais fechada. Exige mais do visitante e paciência para encontrar pássaros raros por aqui. No dia que fomos fazer a trilha, havia chovido muito na noite anterior. Isso faz com que a mata seja muito mais quente e úmida. É preciso disposição para encarar o caminho. A procura é grande? Sim, a procura é grande. Porque tem aves que são meio que exclusivas dessa região, assim, de mata estacional. E o pessoal vem procurar muito elas. Um dos equipamentos que você, se você vier a conhecer, é que isso aqui, tem que ter. É um equipamento obrigatório. É, então, para observar, a aves é obrigatório ter binóculo. Tem que ter. O pessoal traz máquina fotográfica para registrar. Tudo mais o binóculo é obrigatório. O mais legal é que você tem que vir com o guia. O Thomas estava conversando comigo aqui, falando do quanto que isso estressa o bicho. Porque fica toda hora tocando, chamando no play ali. E aí o animal, ele vem defender o espaço dele, né, Thomas? Isso. E é importante também ter o guia para saber as trilhas, onde estão as aves específicas. Mas o trabalho de atrair também as espécies da região. Deixamos a segunda trilha e partimos para conhecer outro ponto do ecoturismo nessa região. O Morro Pelado. Tentamos subir com o carro da produção, mas não teve jeito. Precisamos de uma forcinha extra para chegar até o pico do morro. E lá vamos nós, hein? Olha, com a ajuda do pessoal do Fazenda Morro Pelado, a gente conseguiu alcançar o topo aqui do Morro Pelado. Dá só uma olhada na vista, que maravilha! Aqui de cima vemos a cidade de Águas de Lindóia, bem aos pés do morro. Um pouco mais adiante, Lindóia. Do outro lado do Morro Pelado, avistamos Monte Sião, a primeira cidade mineira que faz divisa com essa região. Uma imagem para guardar na memória, não é mesmo? A vista é belíssima. A gente está a 1.400 acima do nível do mar. O Thomas estava aqui comigo ainda, para a gente poder finalizar aqui. Vem cá, Thomas. Por que o Morro Pelado, na verdade? Eu imaginei que era por esse descampadão aqui, mas não é por isso não, né? É, então, é o Morro Pelado porque a vegetação é diferente aqui. Por causa do tipo de solo, a mata tende a ser mais baixa e algumas áreas são de cerrado. Então dá uma característica mais limpa na área. Como que faz para poder entrar em contato com um guia turístico como você aí, Thomas? É, então pode entrar através do Facebook ou através pelo telefone, pelo 99772-0843. Thomas, obrigada. Imagina. Baita passeio. Eu espero que você de casa tenha gostado. O APTV de hoje fica por aqui. Um beijo grande no seu coração. Obrigada pela companhia. E olha, tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. E a gente continua aí nas redes sociais. Dá uma espiadinha também no nosso site, aptv.com.br. Beijo. Tchau.